Fala gurizada, tudo beleza? E se a gente criasse uma série de vídeos para mostrar esses mil e um carros para dirigir antes de morrer? O que vocês acham? Será que daria certo? E aí gurizada, tudo certinho? Olha só, algumas semanas atrás eu postei no meu Instagram uma enquete perguntando se vocês conheciam esse livro aqui, Mil e Um Carros para Dirigir Antes de Morrer. É um livro que tem aproximadamente 960 páginas. Hoje em dia já é bem difícil de tu encontrar ele. Se tu encontrar ele novo, ele custa perto de 200 reais. Em algumas livrarias que vendem acebos, que vendem livros usados, tu encontra ele a partir de 100, 120 reais. Então ele ficou um livro bastante difícil de se encontrar, tá? Esse livro não foi escrito por uma pessoa apenas, foi uma equipe, tá? Esse diretor, o Simon Hepton, ele é um cara bem, é um jornalista bem famoso que gosta muito de carro, tá? E o Nick Mason, que faz o prefácio desse livro, para quem não sabe, ele é o único membro vivo da formação original do Pink Floyd. Para vocês terem uma ideia, ele saiu em 1965 da banda, mas isso daí é uma outra história, porque eu gosto muito do Pink Floyd, tá? E o Nick Mason, ele, para vocês terem uma ideia, ele corre até hoje naquela 24 horas de Le Mans, tá? Então ele é um entusiasta aí, é um cara top. Então ele escreveu o prefácio desse livro. Então assim, pessoal, por ser um livro bastante difícil, e aqui tem um conteúdo assim, fora do comum, para quem já leu, para quem... assim, não acredito que alguém tenha lido todo esse livro, né? Porque é um livro muito grande, e tem muitos carros, a história é fora do comum, assim, sabe? Então, o que acontece? Eu tenho vontade, eu leio esse livro aqui, toda vez que eu estou a fim de descobrir alguma coisa nova, assim, eu vou lá, abro uma página qualquer dele, e começo a ler a história. Foram selecionados mil e um carros, que todos os amantes de carros deveriam ter a oportunidade de dirigir antes de morrer. Então, qual que é a minha ideia? O que que vocês acham de eu fazer uma série de vídeos aí, tentando contar um pouco dessa história? Vejam aqui, por exemplo, separado por marcas, olha só, e tudo mais. Ele conta desde os primórdios, os primeiros carros movidos a combustível, vejam bem, olha só aqui, por exemplo, de 1886 a 1944, então vai contando cronologicamente quais os melhores carros para serem dirigidos, ó. Vamos ver aqui, aqui conta algumas histórias, a própria origem de algumas montadoras, Cadillac, Mercedes, eu vou folhear aqui, ó, vamos para a página 111, sem querer, ó. Olha só, alguns carros que muita gente não viu falar ainda, marcas, olha só, Peugeot 402 BL de 1935, muitos clássicos, carros raros que o pessoal fez um estudo durante alguns anos para poder fazer esse livro. O que que vocês acham de criar uma série de vídeos simplesmente contando a história desses carros? Por exemplo, assim, ó, para vocês terem uma ideia aqui, ó, a história de um carro em cada página, vejam bem. Vendo aqui? Segue ver aqui? Eu procurei esse material na internet e não encontrei, e não acredito que todo mundo tenha acesso a ele, né, até porque está escasso, e muitas curiosidades, como por exemplo, aqui, ó, aqui é o ator, aquele, acho que é o Clark Gable, se eu não me engano, agora não me recordo, acho que é o Clark Gable, quando ele comprou esse Jaguar aqui, que quem comprava esse Jaguar aqui era só milionários e tudo mais, né? Então, eu queria saber de vocês, o que que vocês acham é a história da gente contar uma série de vídeos contando a história desses carros, digamos assim, ó, dois carros por vídeo, tentar encontrar algumas fotos e contar exatamente essa história aqui, né, legendar ou gravar em áudio para divulgar esse material, vocês acreditam que seria uma ideia boa? Vamos ver mais aqui, ó, estou na página 380, por exemplo, ó, olha só, Fiat 124 Sport Spider, olha só aqui, Fiat Dino, olha isso, Pontiac Firebird Transcend, olha só, o que vocês acham? Daqui a pouco a gente consegue aí contar em sequência, por época, dois carros por vídeo, três carros por vídeo, olha só que bacana aqui, por exemplo, ó, Mônica 560, olha aqui, ó, um Mercury Cougar, aí conta toda a história do carro, olha só, 1964, 5.7 V8, 168 cavalos, de 0 a 108 segundos, chega a 200 km por hora, dos Estados Unidos, né? Olha só, o que vocês acham aqui, ó, falando sobre a super máquina, isso que eu estou passando rápido, ó, a era Porsche, o que vocês acham? Seria legal? Daria certo? Eu estaria proposto, eu me propusaria a fazer, mostrar todos esses carros aqui, dois, três por vídeo, para não ficar muito cansativo, eu posso narrar essa história, deixar com fotos de fundo, assim, encontrar alguns vídeos de época, não sei, o que vocês acham? De pelo menos contar essa história aqui, para compartilhar com todo mundo que não tem acesso a esse livro aqui, um pouco dessa história, olha só que bacana aqui, ó, BMW M3, Porsche 968 Club Sport, tem muita coisa aqui, nossa, é muito raro, sabe? O Kenry, olha ali, ó, Bentley, Brooklands, só coisa rara tem aqui, né? O que vocês acham? Porém, se a gente for começar do início, né, por uma ordem cronológica, olha só, tem muito carro antigo aqui, o que vocês acham? Fazer aleatório? Daria certo? Digamos assim, ó, cheguei aqui, ó, o vídeo de hoje aqui, ó, é o número 15, por exemplo, a gente vai falar sobre esse Morgan Super Sport Aéreo e esse Minerva AF. Vale a pena contar em sequência? A ordem cronológica, olha só, não vai ser cansativo? E se a gente fizesse, por exemplo, aleatório, uma parte aqui, uma parte ali, pega várias épocas de carro? Quero saber de vocês, se vocês acham que seria legal dividir essa história aí, contar em vídeo essa história, e se for pra contar, me deixem aí algumas dicas, ah, Rafael, conta aí dois carros por vídeo, tá legal, bota só, deixa as fotos de fundo e vai contando a história ali conforme tá, ou se vale a pena fazer na ordem cronológica, ou saltar assim, se vai ser, como que vai ser, eu só tenho a ideia, eu gostaria de compartilhar com todo mundo isso daqui, porque é um material absurdamente, olha, é de ter um conhecimento aqui absurdo, sabe, carros que a gente nunca ouviu falar com total certeza, né, inclusive fazem alguns comparativos, o mesmo carro da época, o concorrente, quem que era, olha aqui, sem querer abrir na página, olha aqui, ó, provavelmente aqui é uma estrada na Rota 66, ou, é, não sei, daqui a pouco, é muito, muito antigo, lembra muito, né, não, isso aqui tem cara de ser uma autobahn na Alemanha, algo do tipo, o que que vocês acham, será que valeria a pena fazer um, catalogar esses mil e um carros na internet, através de vídeos, no YouTube, imagina a gente contar a história em vídeo, o que que vocês acham, será que é um negócio legal ou não? Então, eu conto com a ajuda de vocês aí, então, pra gente ir, me ajudem, me ajudem que eu tô disposto a contar a história desses mil e um carros, deixa aí nos comentários qual o formato que vocês gostariam de ver, beleza, pessoal, valeu!